Paz do Senhor Mais uma de nossas meditações Do nosso andar diário Devocional diário De Jesus na nossa vida No livro de Salmos 3, 4 E no livro de Salmos Capítulo 4, versículo 8 Diz, em paz me deito Logo pego no sono Porque Senhor, se Tu me faz Repousar seguro Alguém disse, o tempo restante A vida depende do tempo Do tempo e do nada De descanso noturno de cada um Entretanto, muitas pessoas Sentem-se como um menino pequeno Que tinha dificuldades para adormecer Ele disse a sua mãe O meu corpo está deitado Mas a minha mente continua se levantando Se pensamentos de ansiedades O mantém acordado Peça ao Senhor Para quietar o seu coração E dar-lhe a fé Para ser capaz de relaxar E permitir que Ele resolva Os problemas que o perturbam Foi isso que o Davi fez Quando estava em dificuldades Pois ele escreveu Em paz me deito E logo pego no sono Porque o Senhor Só Tu me faz repousar seguro Salmos 4, 8 Quando você perceber que o Pai Celestial Está zelando por seu viver Você poderá repousar seguro Durante a Segunda Guerra Mundial Uma senhoria, a Idosa Na Inglaterra Suportou os bombardeios Do nada e tempo Enervantes Com uma serenidade incrível Quando lhe perguntaram Qual era o segredo de sua calma Em meio ao terror e perigo Ela respondeu Bem, todas as notas façam as minhas orações E lembro que Deus está sempre velando por mim Assim vou dormir em paz Afinal, não há necessidade De nós dois ficarmos acordados Sim, você não somente pode dormir Mas dormir em paz Se receber Se reconhecer Que o Pai Celestial está Ternamente olhando por você Podemos dormir em paz Porque Deus Jamais Dorme